Investir em tecnologia para servir com mais qualidade. Foi o que os bancos fizeram no ano passado. Investiram 21 bilhões de reais em tecnologia da informação. Tudo para dar mais segurança aos clientes que vão à boca do caixa e aos que realizam suas operações bancárias pela internet. Quase metade das transações financeiras realizadas no país é feita pela internet e pelo celular. Os bancos estão investindo pesado em tecnologia da informação para dar mais segurança e praticidade a seus clientes. Algumas soluções foram apresentadas numa feira que terminou hoje em São Paulo. Essas tendências de como facilitar o acesso do nosso cliente ao serviço financeiro e como eu conhecer o meu cliente, como eu acessar o meu cliente, esse cliente que está cada vez mais longe fisicamente das nossas agências. O caixa eletrônico do futuro dispensa cartão. É só baixar um aplicativo do banco no smartphone e programar o saque. Dá até para escolher as notas. O dispositivo se comunica com o relógio. Aí é só aproximar o aparelho do caixa, autenticar com o dedo e retirar o dinheiro. Se precisar ver o saldo e a operação realizada, é só olhar o relógio. Este expositor desenvolveu um terminal capaz de proteger o dinheiro em caso de explosão. O truque está em você ter dois cofres separados. Um primeiro, onde a gente coloca os mecanismos que lidam com as notas e um segundo, que fica na parte inferior, reforçado. No caso de um ataque por explosão, toda a energia da explosão vai se dissipar na parte superior, preservando o compartimento reforçado que fica na parte inferior, onde estão os cassetes que armazenam o dinheiro. Se nós conseguimos impedir que o bandido tenha acesso às notas, no caso de um ataque por explosão, a gente vai desestimular esse tipo de ataque. Esta empresa trouxe para a feira um equipamento para prevenir roubos, atos de vandalismo e arrombamentos. Todo o sistema é configurado de acordo com a necessidade do cliente. No caso de arrombamento, a empresa que acabou de acionar o sistema, o ambiente fica coberto por uma neblina. E isso impediria a ação dos criminosos. A sensação é um pouco estranha e realmente não dá para ver nada. O equipamento é interligado a sensores de movimento e câmeras de vigilância que acionam o gerador de névoa. É como se eu apagasse a luz. Ele não tem o que ver, ele não pode ver. Então, se ele não puder ver, ele não pode roubar. Se a câmera reconhecer o rosto, o acesso é liberado. Caixas eletrônicos sem teclas, sem telas e interativos. É a tecnologia colocando mais qualidade de serviços na palma da mão.